olá senhores muito bom dia hoje 26 de setembro de 2019 bom dia aos senhores as senhoras e a todos que irão assistir aí o vídeo brutos na caçamba saindo aqui do posto fazendo a manobra fazendo a manobra e vamos seguir viagem sentido a santarém santarém estou aqui no km 30 comunidade de campo verde passou o caminhão do exército brasileiro ali estou aqui na comunidade de campo verde carregado e estou indo sentido lá a cidade de santarém a primeira cidade que eu vou passar vai conhecer rurópolis que vocês já conhecem de tanto que eu falei nos vídeos aqui ó km 30 caçamba aqui a frente estou saindo aqui a comunidade do campo verde pessoal aí ó aqui à frente é o trevo aí ó rurópolis santarém altamira dobrar direito aqui eu trevo e o pessoal local aqui chama essa região aqui de km 30 mas o nome da comunidade é campo verde o comércio gira em torno de caminhão tem alta elétrica tem lugar para se mexer em válvula fazer aí as manutenções aí que tem que fazer no caminhão tem bastante oficina de caminhão aqui tem comércio também tem comércio também mas você vê mais é é oficina mecânica é loja e o comércio em geral aqui à direita é uma rodoviária está saindo ônibus é uma rodoviária e nós vamos seguindo a nossa viagem agora mesmo nós vamos entrar no tapetão caipira né esse tapetão caipira ele tem aproximadamente 26 quilômetros de tapetão caipira 26 quilômetros de tapetão caipira esse é uma parte do tapetão caipira tá aqui a primeira parte do tapetão caipira vai dar em torno de 26 quilômetros sentido a rurópolis aí depois a gente passa em uns pedaços curtos de tapetão caipira os trechos menores aí depois tem o trecho onde a empresa privada está fazendo lá o recapeamento colocando asfalto pavimentando fazendo terraplanagem conforme vocês podem ver aí nos vídeos aí do canal senhores é uma notícia muito boa uma notícia muito boa mas a mídia ela não transmite essa notícia para os brasileiros né você não consegue ver a notícia boa do governo a mídia transferindo eu vou começar vou começar falando para vocês que nós estamos a cinco meses cinco meses seguidos criando vagas de empregos o segundo o cajete o mês de agosto senhores o mês de agosto foram criadas 121 121 mil e alguns quebrados vagas de empregos para quem quiser obter maiores informações tapetão caipira para quem quiser obter maiores informações acessem o site o jornal valor econômico vocês vão ver lá o segundo valor econômico e esse mês de agosto 2019 foi um dos melhores meses na criação de emprego desde o ano de 2013 2013 desde o ano de 2013 então pessoal notícia boa né geração de emprego é sempre uma notícia boa melhora aí a renda do pessoal né cria aí oportunidade de trabalho mas por que que a mídia não fala essas coisas não notícia essas coisas a grande mídia né televisão caminhão quebrado aqui à esquerda ó o caminhão quebrado aqui à esquerda o caminhão pipa vai parando mas ele esquece de olhar no retrovisor e aí ó o último roteiro do lado esquerdo quebrou quebrou a ponta de eixo vamos nós e aí amigo olha o retrovisor um abraço tudo de bom aí pessoal é isso em uma notícia muito boa antes isso é muito boa o governo tá caminhando tá fazendo certo aí controlando as contas públicas a gerando todo emprego tá no caminho certo e o discurso do nosso querido presidente bolsonaro na onu nos estados unidos na assembleia da onu obrigado a todos os inscritos aí pelos comentários muitos comentários obrigado a vocês aí por terem interagido cada um colocou lá a sua opinião cada um é falou o que achou né muito legal aí a interação com vocês muito boa muito obrigado eu pessoal eu vou falar um pouquinho caçambeiro fala pra caramba eu vou falar imagina vocês imagina vocês a sua casa casa de cada um de vocês eu espero que cada um de vocês tem uma casa a máquina de terraplanagem está ali dando uma ajeitada aqui na tapetão caipira pra ficar liso igual um tapete é isso aí vamos cuidar vamos cuidar então pessoal imagino vocês que cada um de vocês tenha uma casa né um local uma moradia e eu imagino que cada um de vocês cuidem da sua casa da sua moradia defendam o seu patrimônio foi o que aconteceu lá na onu na assembleia da onu nos estados unidos a fala do nosso querido presidente bolsonaro foi isso ele defendeu o nosso quintal ele defendeu nossa casa ele mostrou ao mundo a nossa soberania quem manda aqui somos nós adianta vir cidadão de fora querendo dar pitaco aqui querendo é falar o que deve ser feito aqui na nossa casa não aqui tem dono tem ordem aqui tem dono tem ordem eu gostei muito do discurso de bolsonaro nossa outro caminhão um rodeiro quebrado aqui à esquerda que que é isso dois nove eixos com rodeiro quebrado hoje mas hoje é o dia a bruxa tá solta aqui deus me livre então pessoal ele defendeu a nossa pátria o nosso país aí a mídia vai e fala assim a eu tava vendo jornais olhando lá os comentários inclusive no valor econômico também falou o presidente bolsonaro fez um discurso agressivo ah pelo amor de deus pelo amor de deus que discurso agressivo o presidente foi enfático falou firme em defesa do nosso país defesa da amazônia em defesa do nosso ministro sérgio moro ele foi enfático falou firme falou do jeito que tem que ser falado que tinha que ser falado não colocou desculpa a palavra o termo o rabo entre as pernas ele falou do jeito que tinha que ser falado eu acredito que cada um de vocês tenham gostado do discurso do presidente o automóvel tá indo pela contramão gente segura meu amigo que que é isso o que que tá vendo com você então pessoal o presidente foi enfático falou firme defendeu aí o nosso país defendeu a nossa amazônia defendeu nosso território ele mostrou pra que veio bolsonaro foi bolsonaro do jeito que ele sempre foi eu adorei o discurso do presidente eu adorei eu adorei o índio vocês querem que o índio fique a vida toda na floresta sem sem ter os benefícios da civilização moderna nem o índio quer isso nem o índio quer isso quer ir no dentista cuidar do seu dente quer fazer algum tipo de exame né você vai lá na bahia você vai lá em porto seguro você vai em alguns lugares que ainda tem aldeia de índios indígenas os índios eles nem usam mais a roupa a roupa da cultura deles eles nem usam mais quando eles colocam a roupa lá da cultura deles você vai tirar uma foto eles cobram por isso eles cobram porque eles precisam do dinheiro eles precisam do dinheiro pra comprar alguma coisa pra necessidade deles eles cobram pessoal quem quiser ir a porto seguro vai lá em porto seguro você vai ver lá algumas aldeias né em alguns lugares lá próximo a porto seguro que se você for tirar foto com um índio ele te cobra porque que ele cobra porque ele precisa do dinheiro pra comprar alguma coisa da necessidade dele então essa balela aí que o índio tem que ficar na selva infurnado no meio do mato isso não existe mais isso aí é coisa do passado isso é coisa do passado o presente é outro o presente é outro e outra coisa muito importante que eu gostei no discurso do nosso querido presidente Bolsonaro uma coisa muito importante ele exaltou o nosso ministro Sérgio Mouro a mídia tenta colocar aí Bolsonaro contra Sérgio Mouro falando que estão que tá havendo divergências é isso e aquilo e ele foi lá perante o mundo e enalteceu o ministro Sérgio Mouro né muito bom isso é muito bom nós temos um super ministro da justiça Sérgio Mouro aí pessoal eu vou falar lá lá da Europa um pouquinho vamos falar um pouquinho da Europa aí a Europa vem vamos falar da França e da Alemanha né a Europa vem com essa balela de que a Amazônia é o pulmão do mundo não é pulmão do mundo não é pesquisem que não é pesquisem 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 não é pulmão do mundo a maior floresta é a nossa tá muito bem conservada existe queimada? existe existe queimada existe queimada favorecida pelo clima como Bolsonaro falou e existe queimada e o homem da terra o homem do campo seja ele índio fazendeiro o que for coloca mas a queimada é setorial vem com essa de falar que a Amazônia tá pegando fogo a Amazônia tá pegando fogo não é negativo a Amazônia tá pegando fogo não setores áreas da Amazônia setores áreas da Amazônia alguns locais estão pegando fogo pegaram fogo não é mas aí a mídia faz aquele alvoroço não é aquele estardalhaço como sempre e aí Alemanha e França ficam dando pitaco aqui no nosso Brasil o que devemos fazer o que tem que ser feito isso e aquilo pega senhores façam uma mochila de viagem façam mala não façam uma mochila de viagem vai lá pra França ou pra Alemanha e tenta imigrar lá pra você ver o que acontece eles querem tomar conta daqui querem dar pitaco aqui mas não abrem o território deles pros imigrantes não é olha lá as fronteiras fechadas lá não querendo receber imigrante criando a maior confusão não é isso eles não tem floresta a mais né por que que eles não tem por que que eles não tem fomos nós que fomos lá destruir as florestas deles da Alemanha e da França fomos não né aí agora querem dar pitaco aqui na nossa floresta amazônica qual é o interesse por trás disso existe o interesse claro que existe interesse grande né pro bom entendedor pingo é letra então é isso aí pessoal resumindo resumindo o vídeo de hoje dia 26 de setembro 2019 8 horas da manhã carreguei na madrugada resumindo o vídeo de hoje Brasil segundo valor econômico de ontem Brasil cria 121 mil novas vagas de emprego com carteira assinada é o melhor ano de criação de vagas de trabalho desde 2013 segundo o Caged guarda aí no caderninho de vocês vai lá no valor econômico pesquisem isso aí isso aí é uma notícia para se comemorar e o segundo resumo eu vou fazer do dia de hoje é o grande discurso do nosso presidente bolsonaro que foi um discurso firme defendendo o território nosso o nosso território nosso Brasil mostrando ao mundo quem é soberano aqui no Brasil somos nós que vivemos aqui enfatizando a soberania né enfatizando que o índio não tem que ficar no mato o índio precisa usufruir dos benefícios da civilização moderna enalteceu o nosso ministro Sérgio Moro e para fechar ele bateu em quem tinha que bater não vou nem falar mais nada né não precisa ele bateu bem batido em quem tinha que bater então pessoal é isso aí tapetão caipira palco do momento vamos indo aqui em sentido a Santarém vamos passar ali na cidade de Rurópolis essa é a primeira cidade antes de chegar em Rurópolis tem uma vila chamada Vila Divinópolis que eu vou passar também já é asfaltada ali né até chegar lá na Vila Divinópolis um dia maravilhoso abençoado por Deus produtivo e feliz espero que vocês tenham gostado mais uma vez eu agradeço a cada um dos inscritos aos novos inscritos eu vou pegar um caderno e fazer um nome aí do pessoal lá nos comentários e falando aí o nome de cada um de vocês agradecendo o canal tá crescendo graças a vocês que assistem os vídeos divulgam compartilham o canal tá crescendo o canal no meu ponto de vista o canal tá tendo conteúdo a gente tá interagindo né nós estamos interagindo e isso é importante isso é importante pra gente poder aí mostrar ao máximo aí as pessoas aí as obras aqui da BR-163 o dia a dia os fatos que acontecem no país as notícias né às vezes a gente brinca também às vezes a gente fala também de caminhão enfim a gente vai mesclando aí os assuntos e vamos aí conversando e nos entendendo muito obrigado a cada um de vocês se vocês gostaram do vídeo dê lá o joinha dê o like assine aí o sininho né e vamos que vamos por um Brasil melhor pra todos vou ficando por aqui vocês vão tendo esse visual aí do tapetão caipira hoje dia 26 de setembro oito e pouquinho da manhã grande abraço a todos e tudo de bom a todos